É isso meus amigos, finalmente saiu o trailer de gameplay do Homelander, como vocês podem ver já está devidamente preparado aqui para a gente poder assistir, reagir e ver os detalhes do moveset do personagem. O trailer tem pouco mais de 3 minutos, então a gente vai fazer como sempre fazemos, vamos assistir o trailer aqui corrido de boa e tal, depois a gente volta para poder ver os detalhes ali um pouco mais lentos e tal, e ver também se vai sair o trailer dublado lá no canal do Warner Play. Saudações deles, sou o Caio Nobre, sim, bora lá para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal, já deixa aí seu like, se inscreve e ativa o sininho para a notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema. Então, sem mais delongas galera, vamos lá, deixa eu ver como é que está as qualidades aqui no 4K, obviamente né, para a gente poder ver esse negócio na qualidade máxima, então vamos lá, finalmente cara. Você tem escolhido a guerra com um deus, não, você tem. L rounds in, é o trocadilho com o nome. Parece que melhorou o boneco mesmo? Fight, fight. Buy a guerra com um deus. Jovem panelista. Hummm, olha esses raios, olha esses raios, hein? A Ferro puxando ele? Hahaha Isso vai ter raios Você é o mais inseguro, o mais selfish Puxas e pedras, Katana Parece meio durinho Hummm, olha a Ferro acompanhando ele, cara Hummm Investido com o joelho Cara, esses laserzinhos do olho, hein? De longe, olha Ué, um buff? Bufou boneca, hein? De alguma forma Hummm Parryzinho Au Nossa senhora, tá doido? Ah, vocês estão ligados no esquema, né galera? Desculpa Pô, louco Rapaz Fatality Homelander wins Homelander wins Eita Meu irmão Cara, tá massa, velho Eu achei o personagem meio durão Ele parece meio durão, assim, na movimentação dele e tudo Mas o gameplay dele tá bem interessante E assim, esse raiozinho do olho dele, cara Eu acho que esse negócio vai ser um pé no saco, viu? Vai ser meio chato esse negócio aí Ó, vamos só dar uma conferida no canal do Warner Play rapidão Se eles liberaram o trailer dublado Se não tiverem liberado ainda A gente vai conferindo aqui Mais lentamente o trailer, né? Pra gente poder perceber os detalhes ali do moveset dele E também da utilização da Ferra Ó, pelo jeito não saiu, né? Eu quero muito saber, mano Acho que muitos querem saber, né? Com relação à voz dele em português Que vai ser o mesmo dublador que faz o personagem no The Boys aqui, né? Que é uma voz muito boa, dicas de passagem Esqueci até o nome do dublador Vocês me lembram aí embaixo nos comentários Que teve gente nos últimos vídeos, né? Comentando acerca disso Então, vamos lá Eu vou voltar o trailer aqui Pra gente poder conferir desde o início Eu vou deixar um pouquinho mais lento aqui A questão da velocidade de reprodução Só pra gente poder perceber Alguns detalhes aqui com mais calma De alguns pontos, ó Já começamos aí com o seu laser marotão A Ferra logo ali atrás dele e tal Nice Essa introzinha com o Liu Kang Deixa eu só passar um pouquinho mais pra frente aqui Ah, não, já vai começar Tá de buenas Vamos lá Ó, começamos aí com os golpes normais Jogou o cara pra cima Ele deu aquela voadinha Utilizou os lasers ali dentro dos combos Parece que tá dentro de string, né? Esse laser dele Um parryzinho ali, ó Laser de longe Ó, o interessante, ó Que ele voou E ficou Entendeu? Ele pulou ali Deve ter algum comando Alguma coisa do gênero Que faz ele ficar no ar E depois descer até a metade da tela ali e tal E aí reparem que a Ferra Levou ele um pouquinho pra trás, mano Isso aí deve ser uma das habilidades dela no caso, né? Ó, começou a puxar ele pra trás Pra poder sair fora das strings e tudo Ele pulou junto com ela Mas não foi um pulo completo, digamos assim Depois utilizou ela Ah, e o... Abriu possibilidade pra combo, né? Depois do pop-up E essa jogada pra cima, assim, mano? Isso é um comando de grab? Ou é um grab normal dele? Pera aí, deixa eu ver aqui Volta aqui um pouquinho Rapidão Ó Ah, é um grab normal dele, tá? É o grab pra trás, no caso Porque ele chegou pra frente Pá E simplesmente agarrou Então não deve ser um comando de grab Não deve ser um grab normal Aí agora temos aqui Gameplayzinho contra a Kitana Nossa, que tapão Esse tapão lembrou do Jax, hein? Vocês lembram que o Jax tinha esse tapão? Pum Mas isso aqui também é uma referência Ao serial do The Boys, tá? Ó, vocês viram que ele deu tapão E a Kitana, tipo, colocou as mãos nos ouvidos assim Ficou desse jeito e tal Então Isso daqui Ao mesmo tempo que a gente lembra o Jax O tapão que ele tinha lá no Mortal Kombat 11 Isso daqui também é uma referência Ao seriado do The Boys No início da segunda temporada Que ele encontra lá Ele conhece, na verdade, um herói cego E aí Ele não curte muito essa ideia e tudo E aí ele fala aqui Como é que ele vai fazer Se ele não tiver os ouvidos também Aí ele dá um tapão Justamente do jeito que ele deu na Kitana No cara E deixa o cara surdo, mano É psicótico esse maluco Então é uma referência ao seriado Isso ali também Peraí, peraí Que quê? O que ele tá fazendo aqui? Vamos lá Depois do tapão Pum Deu tapão Tonteou Começou a string Ele deu uma subidinha Tá vendo? Caramba Parece aquele esquema do Ermac Sabe? Que ele pula Aí você dá um comando Ele para na metade do ar ali E você tem a possibilidade De continuar o combo A partir disso, sabe? Olha esses raios de longe, mano Olha esses raios de longe Essa investida com o joelho Ele parece ser bem interessante também Agarrão com a Farrah Sub-zero aqui Agora entrando em ação Vamos que vamos Começando com uma string ali Básica Jogando o cara para longe A voadinha Dá para ele poder sair fora de projétil Quando ele amplificou Nossa, mano Olha isso Ele interrompeu o slide do sub-zero Isso daí que eu quero saber Foi um buffzinho Parece que a Farrah deu para ele Vamos voltar aqui Só mais um pouquinho Quando ele puxa a Farrah Ela coloca as garras Nos ombros dele ali E parece que ele usa barra lá Ela piscou Na verdade foi escudo Naquele momento ali Que a Farrah colocou as garras nele E deu esse buff O sub-zero fez um ataque E ele absorveu Ele teve um escudo ali Por um breve período de tempo O que a Farrah está fazendo ali? Está vendo? Ela está acompanhando ele Dando uns pulinhos e tal Pô, estou curioso Poder saber Como é que funciona a Farrah O Ed Boon já tinha falado Que ela vai funcionar Bem diferente De todos os camels Que existem até agora No Mortal Kombat 1 Cara, esse parryzinho Aqui dele, hein Na moral Me lembra muito Até o do Johnny, né O Johnny tem um parry similar Assim, de Ele ficar numa stance O cara vai bater Aí ele pega Entendeu? Olha lá Só que agora ele fez amplificado Ele fez amplificado Jogou o cara para cima Trazendo oportunidade de combo Trocou de lado Pô, eu achei legal No moveset dele Ele está voando Eu sei que tem gente Que não curte Tinha muita gente preocupada Por exemplo Com o Ermac Vim desse jeito Fica voando o tempo inteiro E tudo Mas ele se assemelha muito Ao que fizeram Por exemplo Com o Super Homem De ele ficar voando O tempo inteiro Eu particularmente gostei A movimentação dele Parece ser meio durona Meio assim O boneco Mas o gameplay em si Eu acho que é bem interessante Bem interessante mesmo Estou bem curioso Para poder testar Ver as rotas de combo E tudo Ele parece realmente Ter algumas boas possibilidades Para a gente poder utilizar A manja Deixa eu só Voltar aqui Só para a gente poder ver Se saiu o trailer Lá no Honor Play Não, não saiu Bom, eu não sei Se vai sair hoje Esse trailer aqui Particularmente Então a gente vai ter que esperar Poder ver Mas, mano Basicamente é isso Que a gente tem aqui Do nosso querido Realm Lander De gameplay Eu gostei, cara Depois eu quero saber Depois não, né? Agora Depois que vocês assistirem O vídeo aí Eu quero saber Muito a opinião de vocês O que vocês acharam Do personagem Se vocês acreditam Que ele vai ser apelão Principalmente por conta Desses raios Do olho dele aí Eu vi algumas pessoas Até meio preocupadas De ele se parecer muito Com o Omni-Man Mas ele tem algumas Particularidades interessantes No moveset dele Entende? Ele parece que você vai jogar Bem diferente mesmo Aqui a gente tem Só um vislumbre De como o personagem Tá combando As magias que ele utiliza E tudo No Combat Cast Que a gente vai ter Uma visão mais completa Porque aí eles detalham Mais o moveset do boneco E quando ele chegar Também A gente vai ter uma ideia Mais completinha Disso daí Mas caras Eu curti Eu curti Particularmente Eu curti Agora eu quero muito saber A opinião de vocês Queridos inscritos O que vocês acharam aí Do gameplay do Homelander Que estávamos esperando Ansiosamente E finalmente chegou Para nós Um detalhe Que precisamos mostrar Aqui no finalzinho Vamos lá Antes de fechar aqui Aquela tela final do vídeo Temos aqui Ele estará disponível No dia 4 de junho Como já esperávamos Já falamos isso aqui Bastante tempo Com relação a ele chegar No dia 4 de junho mesmo Que era quando encerrava Essa temporada 5 E começava a temporada 6 E detalhe Nessa informação aqui Farrah Chega em junho mesmo Pessoal Ou seja Ela vai chegar No final de junho Eu até tinha comentado Em um vídeo para trás também Que ela deveria chegar No final de junho E início de julho Entendeu? Dando mais ou menos Esse período aí De um mês Para os personagens chegarem Então Eu imagino Que o Takeda Chegue aí Mais ou menos Na metade de julho E tal Vai depender Do quanto de tempo Que eles vão colocar Para essa temporada 6 Quando ela começar A gente vai ter Uma ideia melhor De quando é Que vai chegar o Takeda E a gente faz vídeo Que também é acerca disso Espero que vocês tenham curtido Meus amigos Deixem aí embaixo Agora nos comentários O que vocês acharam De tudo que nós trouxemos aqui Principalmente do gameplay Do Homelander E das habilidades da Farrah Eu vou ficando por aqui Um beijão Para todos vocês aí E até mais E Fuemos Meus amigos